Vai começar, show. Show da parada aqui. Vai começar, show da parada aqui. Vai começar, show da parada aqui. Vai começar, show da parada aqui. Parece meu despertador, velho. Vai começar, show da parada aqui. Vai começar, show da parada aqui. Vai começar, show da parada. Vai começar, show da parada aqui. 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 Vai começar, show da parada. Vai começar, show da parada.